Bom dia, bom dia mais uma vez pessoal Se encontro aqui, certo? No José Gomes da Costa O palco desse grande confronto hoje, dia 25 do 8 Começou aí no período da manhã E tá sendo um bom jogo, né? A forte equipe aqui Que tá representando o Muricy nesse confronto Quenedense E uma equipe também visitante Que eu também, pra falar a verdade mais uma vez Eu não sei o nome dessa equipe E da cidade que eles habitam, né? Que eles habitam Eu não tenho conhecimento Sei que o Quenedense tá com a bola, né? A jogada aí, o Quenedense e o Etervaldo vai indo pra cima O atacante agora do Quenedense Pegou frente pro goleiro Fez uma cobrança maravilhosa Mas não trouxe tanto perigo pra o goleiro Só fez só observar a trajetória da bola A equipe visitante, pessoal Eu creio que Deve ser daquela região de Maceió Alguma outra localidade Não sei eu dizer de onde é essa equipe Sei o que é uma equipe até avistosa Bons jogadores Jogadores com uma certa idade Mas um menino talentoso E agora O goleiro saiu muito mal O goleiro saiu errado Por pouco o Quenedense não faz o gol, né? Faltou coisa pouca Pra equipe do Quenedense Registrar um gol aí no seu currículo Não sei como é que tá o placar De momento Da minha presença aqui no José Gomes da Costa Só vi sair até agora um gol Pra equipe adversária Pra equipe visitante, não é isso? Da vez que eu cheguei aqui Saiu um gol pra equipe visitante No caso, 1x0 pra o visitante E 0 pra o Quenedense Agora tem bola aí, ó Falha do goleiro de novo Uma falha, mais uma falha do goleiro aí Que o Quenedense era pra Agradecer e agarracadeu as mãos Essa oportunidade, né? Mas não deu Vamos pra cima Vamos pra cima O adversário com a bola no pé O time visitante com a bola no domínio O hábito desse confronto É o nosso amigo Parece, não me leva a crer ali É o Celino Um hábito até com uma certa idade Mas um cara que é carimbado Em apintar grandes confrontos Aqui nessa mesma arena No José Gomes da Costa O Celino na época de mais novo Fazia cada confronto da poxa De grandes encontros Do gigante aqui da cidade de Mouricina No Amador O Celino era um dos hábitos Desses confrontos O Celino é o cara que tem conhecimento O cara bem vivido aí No futebol Amador Mouriciense Hoje com uma certa idade O Celino apita jogos Master E... E pra ele, né? Pra idade dele Tá de bom tamanho, pessoal O jogo desse aqui em Mouricina Hoje no período da manhã É um bom jogo A gente só agradece, né? Isso aí é mais um domingo Esportivo aqui em Mouricina Lagoa, certo? Eu tô por cá registrando Cada lança, cada jogada Tá certo? Quero agradecer primeiramente Ao meu Deus Todo-Poderoso Por me dar, né, pessoal? Mais uma oportunidade De estar aqui na humildade de sempre Narrando Mais um grande espetáculo Mais um grande confronto Foi encerrado aí Primeiro tempo de jogo Até agora Que nem eu falei anteriormente, né? Eu só vi Sair um gol de momento Que foi Pra ir me visitando Do momento que cheguei aqui No Rio de Agôme da Costa Comecei a gravar Fazer essa divulgação Pra esse confronto Saiu um gol Pra o visitante No caso Um pra o visitante Zero pra o quenedense Bom jogo Bom jogo Bom jogo Foi encerrado aí O primeiro tempo, né? Mas ainda tem o segundo tempo Todo pela frente Tem umas pessoas ali olhando Prestigiando esses jogos Esse grande jogo aqui hoje Em município Terminou o primeiro tempo de jogo Ainda vai ter o segundo Peço desculpa também Por estar um pouco gripado E atrapalha muito, né? Pessoal Quando você está gripado Pra divulgar algum tipo de Espetáculo Tipo futebol A gente se atrapalha Olha o Antônio ali O paredão dos paredões Meu amigo Antônio, né? Que é o goleiro É um goleiro Pra falar a verdade Bom, né? Bom goleiro, né? Aqui na cidade de Morici O Antônio, ele faz Grandes apresentações No futebol amador E também no futebol master Grandes competições Ele faz parte também Vai uma hora e outra Está defendendo as cores Aí dos times aqui alagoanos Da região da Zona da Mata Pelos campeonatos De União de Palmar, Alagoas Morici também O Antônio é um cara Que é um bom goleiro Por sinal, um bom goleiro Tem boa estatura Boa visão E tem muita noção Do que é Defender as cores Do seu clube Que ele faz parte O goleiro do Quenedense Exatamente É o meu amigo Antônio O goleiraço E agora Só o bate-bola Ó Campo José Gomes da Costa Pra esse grande jogo Foi marcado Todo sinalizado É um verdadeiro Espetáculo Não é isso? Verdadeiro Espetáculo A gente sabe Que é um verdadeiro Espetáculo Uma coisa dessa Creio que É importante Demais Até A gente Que foi um bom goleiro Desse No período da manhã De domingo Às vezes Nós não temos nada Pra fazer em nossa Residência No período da manhã Mas tomo aqui No José Gomes da Costa Visualizando Esse grande Espetáculo Eu chamo Grande Espetáculo Porque faz parte Do futebol O futebol O esporte Melhor dizendo É saúde É vida É inspiração É a cultura Do brasileiro É a cultura do brasileiro Não é Toma Boa Cultura do brasileiro Por isso que eu estou sempre Uma hora e outra Fazendo esse tipo de trabalho Pra todos Praticantes do futebol Master E pra todos Do futebol Amador Lagoano Quero agradecer Primeiramente A todos vocês Pelo carinho A audiência E a sua preferência De uma hora e outra Estar acompanhando Visualizando Esses vídeos Pequenos Que eu faço Mas de grande importância Pra todos os clubes Bom jogo Um domingão Aqui recheado De grande confronto E eu estou por cá Trazendo essas coisas Boas pra vocês Ó o goleiro Goleiro muito novo Menino novo no go Goleiraço É o goleiro novo Menino novo Agora vai tomar Um descanso ali Pra daqui a pouco Dar início O segundo tempo Desse jogaço É que nem eu falei Anteriormente Certo Um tempo Da hora Que eu cheguei Do exato momento Saiu um gol Aqui Pra o time visitante Creio que Acho que não saiu Outro gol não Deve estar Esse placar Um pra o visitante E zero Pra o canedense Não sei Dizer pra vocês Também Se saiu algum Gol Fora esse Que eu cheguei aqui Acabei de registrar Não foi isso Não sei se saiu Peço desculpa Se saiu algum gol E eu não estou informando Porque eu acabei De chegar ainda agora Por isso que eu não posso Dizer as coisas Sem ter visto No exato momento Que eu cheguei Só vi um gol Sair Que foi o time visitante Que fez o gol No nosso amigo Antônio Que é o goleiro Do canedense Então Se tiver Esse Se não tiver Acontecido Outro gol Anteriormente Antes da minha chegada Aqui no José Gomes da Costa Já peço desculpa E se caso Saiu só esse gol Durante a hora Que eu cheguei Aí no caso Dá um pra o visitante Que não sei o nome Do time Não sei Porque eu cheguei agora Não estava informado Desse confronto E zero Pra o canedense Um pra o visitante Zero pra o canedense Que é o time Que está representando Morissi Aqui nesse jogaço Peço desculpa Aí pela Informação Que eu não sei O nome do time Que eu acabei de chegar Então não tem como Eu dizer O nome desse time Só sei o que está Enfrentando A forte equipe Do canedense Aqui de Morissi Alagoas Grandes jogadores Etevaldo Titão Nosso amigo O nosso amigo Toninho Nosso amigo Antônio Que é o goleiro Tem Heraldo Tem o Antônio Tom Batatão Tem outros jogadores Aí Que está fazendo parte Dessa grande delegação Do canedense Jogaço Não é pessoal Um jogaço Não é Eu mesmo gosto muito De futebol Pode ser o time Que for De onde for Eu estou aqui Nessa localidade Sempre Em qualquer arena Gravando Esse tipo de vídeo Ali Torcedor Claro que veio Da outra equipe Do time visitante Trouxe também torcedor Estão ali Marcando presença Que queira que não Vieram acompanhados Com seus esposos Os esposos Devem estar Jogando futebol Aqui Dentro do José Gomes da Costa No gramado Melhor dizendo E as esposas E as filhas Alguns filhos Que estejam ali Estão prestigiando Esse grande espetáculo Que é o futebol Que é tão praticado Em todo mundo É o estádio O estádio O estádio De futebol Em Murici Alagoa É José Gomes da Costa É o palco De Já foi palco E continua sendo Grande É um palco Enorme aqui Para grandes confrontos Pelo campeonato Alagoano Copa Alagoa Copa do Brasil Foi o palco Recentemente A grande equipe Aqui do Murici Futebol Clube Teve a sua participação Na Copa do Brasil E eliminou aqui Eliminou aqui A grande equipe Do Confiança de Sergipe A Confiança de Aracaju Veio para aqui Para o José Gomes da Costa No período da noite Enfrentou o Murici Futebol Clube E o Murici abateu eles Venceu pelo placar De dois tempos a um E se classificou Para a terceira fase Da Copa do Brasil Ficando de fora Na cidade de Recife Na Arena Pernambuco Contra uma grande equipe Que é o Esporte Clube Recife O Esporte Clube Recife O Murici ficou de fora Na Terceira fase Da Copa do Brasil Não é isso? Terceira fase não Na segunda fase Melhor dizendo Porque o Murici Teve a participação dele Contra confiança Na primeira fase Passou Depois pegou O Esporte Recife Na Arena Pernambuco Perdeu por Nas cobranças de pênalti Perdeu nas cobranças de pênalti Ficou fora Ia disputar Se passasse A terceira fase Da Copa do Brasil Mas já que perdeu Ficou só na Segunda fase Pelo menos Foi o confronto Da segunda fase Contra o Esporte Recife Arena Pernambuco A Arena Pernambuco O Murici O Murici ainda foi um grande jogo Que fez O Murici foi bom A equipe do Murici Profissional ainda foi bom A participação dele Na Copa do Brasil Fez até uma historazinha Mais Fez mais uma grande história No cenário brasileiro Do futebol Na Copa do Brasil Eliminou aqui o Confiança Dois tempos a um Tempo normal Dois tempos a um Foi para a Arena Pernambuco Em Recife Enfrentar o Grande elenco Do Esporte Recife E ficou nas cobranças De pênalti Faz parte Cobrança de pênalti Não tem favorito Em cobrança de pênalti A gente sabe Sabemos que não tem favorito Time nenhum é favorito Em cobrança de pênalti Porque as vezes O time leva Conta com a sorte Conta com Um erro De um atleta E Acontece nisso aí O Murici foi eliminado Mas está de parabéns Todo o elenco Diretoria da grande equipe Do Verdão Aqui da Zona da Mata Que é o Murici Futebol Clube Por chegar Mais uma vez Marcando presença Numa Copa do Brasil Mas o Murici Ainda tem muito futuro Pela frente Aí tem os campeonatos Temos mais um Grande campeonato Alagoano Mais uma Copa Alagoas E outras competições Que o Murici Venha competir Vai firme e forte Não é isso? Tudo certo pessoal Isso aqui foi Mais uma palestra Do nosso amigo Do Ica Do canal Trazendo os comentários Espetacular Que envolveu Esse grande confronto Não foi? Foi final de jogo Pessoal Finalização de confronto Terminou Eu acabei de chegar Aqui Eu pensei que já tinha Terminado só o primeiro tempo Mas terminou o jogo inteiro Final de jogo Só vi aí No caso Rádio